salve salve gurizada do canal KZ9RS aquele abraço mais um vídeozinho aí descida a rota do sol com a Z900 olha aí ó moto de polícia cara pouco louca da Kawasaki polícia em mil eu tinha visto assim de perto muito louco bagulho cara vamos fazer umas on-board vamos de novo né cara o negócio aqui é produção ai ai o cara cansa cara o cara cansa mas é divertido bagulho as vezes eu não falo muita coisa aqui gurizada porque vocês sabem né cara o cara aqui o cara tem que tem que ficar esperto sempre né cara então quando dá o cara comenta alguma coisa aí mas que zica cara tá ficando frio aqui agora rapaz vê só que tempo louco esse alcance os tiozinhos descendo aí a milhão rapaz e aí e aí a milhão nós também des a milhão nós também des tem uma viseira escura que claro eu entro no turno eu fico meio cego e aí e aí O que é que ela está indo? 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 Só nós ganha! Curvinha deitadinha, vamos lá! Fez muito fechada, aqui a curva tem que fazer aberto, rapaz! E é nóis, seu banho de louco! Serra do Capira não, né cara? Na Serra do Capira a coisa é mais embaixo! Vamos lá, rapaz, vocês não são os caras! Agora é esse embuchar aqui! Por que tu não foi a orelha seca? É assim que vai! É assim que anda, rapaz! Na Serra do Capiroto! Diz que o cara chega a suar, gente! Sai daí, rapaz! Vamos lá! Essa curva aqui é bem doida! É quase uns 360 graus agora! Você caiu o tanque na rota hoje! Tchau! Controle! Seus nervos! Haha! Bandeleu! Mais um vídeozinho aí! Tô surdo, rapaz! Ai! Ai! Até o próximo aí, Grisada. Vamos que vamos!